E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Valverde e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos. Já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Vai no meu último vídeo também, no Mais Que Tudo. É o clipe da minha música, Mais Que Tudo. E também deixa o seu comentário lá e o seu joinha. Agora, fique com o vídeo. Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos, traduzidos em palavras Pra que você possa entender O que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém É perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo E não precisar fugir É tentar esquecer E não conseguir fugir Fugir Já pensei em te largar Já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém É por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito Mas com você eu posso ser Até o mesmo Que você vai entender Posso brincar de descobrir Desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos E até minhas coisas fúteis Posso tirar a tua roupa Posso tirar a tua roupa Posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo Mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar É mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo também Eu também não sei Eu também não sei